Autoridades americanas garantem que o avião da Malásia Airlines que caiu hoje na Ucrânia foi derrubado. O Boeing 777 ia de Amsterdã para Kuala Lumpur. Há quase quatro meses, a região é cenário de confrontos entre tropas do governo e separatistas. 295 pessoas morreram. Minutos depois da notícia da queda, vários vídeos surgiram na internet. Câmeras amadores registraram a queda do avião da Malásia Airlines. A imagem mais chocante é esta, que registra a hora exata da explosão no chão. Os destroços da aeronave ficaram espalhados por vários quilômetros. As autoridades informaram que não houve sobreviventes. Passageiros de várias nacionalidades, entre eles americanos, franceses, malaios e holandeses, estavam a bordo. O Boeing 777 saiu de Amsterdã por volta de meio-dia rumo a Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ao se aproximar da cidade ucraniana de Donetsk, perdeu o contato com o radar e caiu. A região é o principal reduto dos rebeldes pró-Rússia, que dominam pelo menos dez cidades há quase quatro meses. O lugar é palco de conflitos com o exército ucraniano. O porta-voz do Ministério da Defesa de Kiev negou o envolvimento das forças militares com a tragédia e acusou os separatistas e a Rússia. Andri Lishenka lembrou que na última semana, três aviões militares foram derrubados na zona de conflito por armamentos potentes, como esta artilharia antiaérea soviética. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, eleito há três meses, chamou a derrubada do Boeing 777 de um ato terrorista. Um morador de Donetsk disse ter ouvido dois disparos e, quando saiu de casa, viu os destroços do avião caindo. Autoridades de Kiev informaram que foram gravadas conversas em que os separatistas discutiam a derrubada da aeronave. Oficialmente, ainda não foi confirmado se um míssil realmente derrubou o avião da Malásia Airlines, mas o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o primeiro líder internacional a afirmar que o Boeing foi, de fato, abatido. Para o embaixador da Ucrânia no Brasil, Khodslav Tronenko, não há dúvidas de que a Rússia está envolvida na tragédia. A Rússia, como sabemos, nega qualquer envolvimento nessa tragédia. Mas nós sabemos que a Rússia está coordenando as ações dos mercenários prorussos no leste da Ucrânia. 25 minutos depois dessa tragédia, eles escreveram nas redes sociais que abateram um avião militar das forças aéreas da Ucrânia. Mas parece que eles erraram.